O seu filho é filho seu? Se o meu filho é filho meu, eu penso que sim. Foi feito com outros brincar. Mamã, estou aqui. Não faço coisas que não... Tens uma palavra em árabe. Pense lá bem. Acho que é novo. Quem é o filho é filho? Não, não, não. Não, não. Não, não. O que é? É o que? Não, não. AQUI. AQUI. O que é que estás aqui a fazer então? O que é que estás aqui a fazer então? Irmão Frade, abençoa o rapaz. Está abençoado? Não é nada. Anda cá que eu te confesso ao Deus que estou te tronco. Qual de vocês é que ainda não fez hoje a ver? O que é que fazer? Quem? Sex! Olha aqui as minhas pernas. Olha aqui as anjos da Silva. Olha a minha tecote. Olha a minha tecote. Nas costas vai aliás a costa de ela. Tem mais. Tem mais que põe lá para o meu dedo. O que é que está bem? 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 Você é dez anos antes, por quê? O que é que está bem? Bom, lá, Medicine donut meu. Você é um garotoito de tudo. Dino e assim fica desse idioma? O que é que gostaria? O que está bem? O que é que custa bem? O que está bem? O que é que está bem? O que está bem-fecha? Não? Eu jaudei o que está bem. A sua é a pesquisa da rua. Não é como tudo isso que o era mais caro. Não tem fer cervical. Abre um pouquinho. Tchau, Luís, ao Brasil! Depois vamos poder desviar o avião. Terroristas! Será que talvez nos vamos desfilar com o clube? Vocês vão mudar com o clube. Vá-me lá as perninhas. Já estou a ver o que é que tu fazes. O que é quem faz? Mulheres de fome. Vincular-se a nada para... Pula-vite. Por outro lado, não estamos ligados nem vinculados em nenhuma... Mulher de fome, não. Tem-se precisamente isto. Dizem-nos mesmo que caras, é pá, vocês não aceitam vincular essa nada para... Claro. E temos... Nós estamos aqui com o mesmo. Desaporte-nos. Nós cumprimos tudo. E nós é perfeito. Não era isto. Estava para viste a agir do pessoal isto. É isto. Não, mas estava para viste isto. É, se jura um bocadinho de nós. Claro que depois de nós estarmos mentidos não podemos voltar as costas, porque não é a minha imagem da Silva, mas é a imagem da organização do Brasil. Total. Porque se fosse para a minha maneira de ser, aí é assim, vocês não estão lá. Então, a gente vai ser... A gente vai ser diferente. É a segunda, enfim. A gente vai ser diferente. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. A gente vai ter que ver. Eu tenho que ver que eu tenho aqui... No while que eu tenho que ver, eu tenho que ver. Eu tenho que ver aqui... Obrigada. Estou a ir fazer os chapotes. Linda. Ficava-se, olha. Ficava-se a matar enquanto a lente. É o que é que é isso? O que é que é isso? Dá os chapotes, os chapotes. Está linda. E que é isso? Porque as minhas caras são das pernas das mulheres. Quem disse que é minhas caras são das pelas das mulheres. väldigt machucada! está com as bots. não soube. Não estou pagando! Jlinos, de minha vida. Chefe, fiquem-nos lá de baixo. Chefe, chefe! Estar na minha lera, estarei a camisa de um beijo. Chefe! Perna tão boa! É, tem só o servo, né? Já viste lá onde está o chefe? É, tem só o chefe! Chefe, fiquem-nos! Ai, o animal! Chefe, fiquem-nos! Chefe, fiquem-nos! O que é caro aí? Ai, a merda! Pode-te aqui a minha frente. Sim, mas aqui! É, tem só o chefe! Tem só o chefe! No mais, é que a gente vai fazer! O que é caro aí? E vai, e vai, e vai, e vai, e vai! Como é que está a hora de fazer? Mãe, eu quero ir para a casa. Tirei a casa. É, vai para a fila. Agora se eu soubesse... Como? Vê o que é para sair? Vem para a cama. Vai pôr umas trancinhas. Vai, vai. Vai para passar a gente do dedo. Acho que já deu-me. Deu-me. Chefe. Chefe. Estes aqui é que eu os abri. Olha aqui. Hélder, é chupado. É o melhor. Hélder. Hélder, olha lá todos os chupados. Oi. Está grávida, está grávida. Cinco meses. Só que não se vê ainda nada. Olha o bebê que me dá. Ah, mas ela é enfermeira. Já se viúme, já se viúme. Ah, é daquelas... É daquelas... É daquelas que eu sou uma piaca. Para dançar. É, porque eu daqui. Tira-me. É ensaiar o quê? É ensaiar o quê? Todos retirando. Agora está com essa coisa aí. Ô, aporte lá isso para mim. O que é de pode tirar? Eu quero um cabal, não é isso? Eu quero um cabal. Ai, tem que estar... pai... toma o palmo. Também tem que estar na sua cabeça, pai, é uma vez que eu estou vestido. Tem as tranças. Tem as tranças, diz-me-te, senhor ministro. Ai, que que me faz mesmo salto? Ai, ai! Não tem as tranças. 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 Parece-me um viagem. Eu estou com tudo transpirada. Os vestidos vão ficar as tranças. Também falta isso ficar aqui na cidade. Claro. Não, não. Não tem as tranças. Estava contado com a presa, eu meio que estida. Vão começar desagrada. Eu tirarei esta lá. Agora vai isto? Está, agora vai. Eu vou lá. Eu vou lá. O que é isso? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você vai lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Obrigado. 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 Peraí, a gente vai tirar aqui o pedrezinho que é de troco. As filmagens. É, muito que tuve, muito que tuve aqui. Quase, da verdade. Estou para olhar a cara, estou para olhar o que é de que é. Os trocos são maiores que o povo revê-lo. 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 Psh, psh. Psh. Dá-me aqui um gajo? O outro dizia assim, que bebi que nem um abado. Se não eventualmente chegamos, mas já acho que desaique lá. Ó, chefe, olha o meu filho! É o meu filho! É o meu filho! É o meu filho! É o meu filho! O que é que ele gasta ali? O que é que ele gasta ali? O que é o inglês? É o mistério! Olha, olha, o que é bom para aqui? Mas qual, qual, pai? Não estou a ver, qual? É que eu gosto de ver esse gasta aí, um gajo estranho. Vão graças a Deus. Acaba com os moros por dentro. E o sabor, há sabor! O que é que estás a tomar? É-se eleito? Não, não é naquele tempo. 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 Era muito triste. Arbitra. Cara, olha para mim. Não, não. É um braquinho. Sei lá, feliz. Não é um outro último, pai. Não é um outro último, pai. Faz uma cara feliz, pai. E é, pai, essa cara. É, pai. É, pai. ...o quadro, o oitavo.